Fala galera, beleza? Beto Mello aí sempre trazendo bons vídeos. Hoje a gente vai fazer a atualização da PragmaFix. Pra quem já tem a PragmaFix aí, saiu uma versão nova. E eu vou mostrar pra vocês como é que é que faz essa atualização. Beleza? Siquem até o final do vídeo que hoje tem surpresa pra você que quer adquirir. Beto, eu quero adquirir onde que eu consigo. Aqui embaixo tá passando Burini. Ele é responsável da PragmaFix, da Borna, da Stek, da Orion. Tudo você compra direto com ele. E fica comigo até o final do vídeo que tem coisa boa aí. Tem bônus pra você que quer e tá interessado em comprar. Beleza? Mas antes, eu já vou dizendo pra você. Deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Marca o sininho em todos. Compartilha. Se tiver gostando, vem ser membro do canal. Precinho, ó. Pequenininho. Pra você tá ajudando o canal a ter mais vídeos como esse. Pra você que tá no reparo de placa. Pra você que é iniciante. Pra você que já tá aí no mercado. Vem comigo. Só coisa legal dentro do meu canal. Você pode ver aí que tem vários vídeos falando de tudo. Pra você tá sempre atualizado no mercado. Beleza? Então, sem mais delongas. Vamos lá. Fica até o final do vídeo. Tem surpresa. Você vai clicar aqui no check update. O check update ele vai dizer pra você aí que saiu a versão 8.1.3 publicada dia 28 de novembro. Nós estamos no dia 1º de dezembro de 2023. O que que ele tem de novo? Novos bitmaps no Enginy V8. Adicionou modos de layout no bitmap V8. E otimizou o real bitmap. Fixou todas as renderizações dos esquemáticos. E fixou os ícones. Beleza? Então a gente já vai aqui no next. Ele vai fazer o download. Conforme você tá vendo aí. Deixa aquele like, galera. Pro YouTube saber que a gente tá fazendo a diferença. Beleza? Aqui ele vai dizer que os arquivos estão corruptados. Por quê? O antivírus pegou ele. Como eu sempre falo pra vocês. Desabilitar o antivírus. Aí você vem aqui no teu antivírus e... Desabilitar até que reinicie. Ok. Isso pra qualquer computador. Por quê, Beto? Porque ele acha que quando você tá baixando o... O programa. Ele entende isso como um vírus. Beleza? Quer fazer de novo? Restart e download? Sim, Lu. Ó. Isso vale pra todos. Checando a nova versão. Apareceu ali o pré-requisito. Next. Não precisa marcar isso aqui. Next. Install. Tem dúvida? Bota aqui embaixo, ó. Nos comentários. Vou deixar o link da PragmaFix e do contato do Burini nos comentários fixados. Pra você comprar a tua PragmaFix. Fica até o final do vídeo que tem coisa boa. Tem bônus aí pra você que tá interessado. PragmaFix. Programa de esquema elétrico. Muito bom. Vocês vão ver aí. Atualizou. Aqui ele já tá dizendo que pode rodar a PragmaFix. Sim. Chamou. A gente vai dar o login. 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 Ó. Com a engenharia V8. Como eu falei com vocês. Aqui tá carregando, ó. Carregando aqui 70%. Carregando aqui 70%. Ele colocou agora já 30%, ó. Isso tudo aqui. E aí a gente vem aqui, ó. No fone datasheet, não. No fone esquemático. Beleza? No fone esquemático. Vamos botar aqui, por exemplo. Como eu sempre faço esse exemplo. Samsung. Samsung. Série A. A. 307FN. Que é o A30S. Aqui, ó. Agora ele tem o esquemático e o layout. Beleza? Então vamos ver como é que ele fez aí. Adicionou no V8. Tá carregando. Ó. Agora quando iniciamos no layout. Já aparece o esquema elétrico junto com o layout. Olha aí que coisa boa, hein. Isso é bem legal. Porque aqui, ó. Quando você tá selecionando um componente. Vamos supor aqui, ó. C2007. Ó. Ele já vai colocar aqui pra você. E deixa eu ver se ele chamou certo. E... Ó. Vai. Aqui eu venho e... Aumento aqui, ó. Aqui, ó. C2007. Isso é bem legal. Coisa que ele não estava fazendo antes. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ó. No esquemático. Já tá chamando ali. Então ele não vai fazer mais nada. Aqui. É o fone bitmap. Que ele estava falando lá. Vamos aqui no Samsung. E a mesma coisa. A30S, ó. A307S. Ó. Plataforma tá boa. Aqui, ó. Adicionando o layout. Que é coisa bem legal, ó. Fazendo aí a teia. Aqui, ó. Aqui ele tem o central foco. Ó. Que é onde você tá querendo, de repente, focar o componente. Aqui, ó. Aqui ele já bota o esquema elétrico. Que facilita a tua vida. Ó. Bem legal, galera. Agora tá ficando bem maneiro. Vê, ó. Deixa ele chamar aqui, ó. Ó. Eu cliquei aqui no. No capacitor C3005. E ele já me trouxe aqui, ó. Se capacitou. Quando ele tá verde aqui. É que ele não tá mais fazendo parte da placa. Então a gente vai aqui. Só pra exemplo. No R4033. Isso é a otimização dos layouts. Ó. Que coisa legal. Vamos ver aqui. Pra onde que ele chamou. 4003 está aqui, ó. Quando eu clico na parte aqui. Ele já me dá os caminhos. Os caminhos que esse ponto aqui leva. Como isso é o Spider Line. Aqui, ó. Se você clicar aqui, ó. Tá vendo? Spider Line. Já te diz pra onde que tá indo o caminho aqui da rede. E aqui do lado direito. Tá o esquema elétrico fazendo a malha que ele tá seguindo. Que é a grip SCL1P8. Que é 1,8. Então é a S de Clock, né? Então é saída de Clock. Saída de dados. Grip. Porque é o nome da malha. Beleza? E aqui, ó. Quando você para o mouse agora. Ele já tá te dizendo ali, ó. O componente. O modo de uso. Se ele tiver. Aquela coisa toda. Isso é a otimização. Layout. Isso é legal, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. O mapa de componente. Ó. Quando você clica aqui, ó. Aparece ali os componentes que você tá ficando ali naquele momento. Ó. Vamos pra cá. Onde nós estávamos. Ó. Vendo esses aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Ele tá mostrando os capores. Os enos respectivos. Pra que você entenda o que que você tá fazendo. Onde que tá a parte negativa. Tirando o mapa de componente. Vamos habilitar aqui, ó. Layout View. O Layout View, galera, ó. Ele mostra o connector. Aqui, ó. Layout View. Tá vendo, ó. Você habilita todos os itens do componente online. Ó. Que aí só fica o layout da pata. Ó. É legal isso também. Tá vendo? E agora o Flicker. O Flicker é onde você selecionou da placa. Né. E aí ele fica piscando pra você. Cada vez mais eles estão melhorando tudo isso. E aí se você gostou disso aí, ó. Tá passando aqui embaixo. Pra você. Tá vendo? Morini. É o cara que vende isso aqui no Brasil. Representante do Brasil oficial. E aí, galera. Agora que eu já mostrei tudo que eu queria mostrar. Da nova atualização. Eu vou falar pra vocês. Vamos voltar aqui. Ó. Eu vou falar pra vocês agora. O seguinte. Deixa eu botar a tela aqui. Só do... Da web. Aqui. Opa. Aqui. O negócio é o seguinte, galera. Tem uma promoção pra vocês que quer adquirir a Pragmafix esse mês de dezembro. Que é um bônus de 20 códigos pra quem for comprar ele agora. A Pragmafix, por um ano, ela tá custando R$ 299. Mas se você falar que veio indicado lá por Burini pelo BetoCell, Beto Melo, Beto Cell. Fala assim. Eu vim indicado pelo Beto Melo, Beto Cell. Aí ele vai te dar um desconto e vai sair por R$ 250. Beleza? São só 20 códigos. Então corre que esse vídeo tá saindo hoje, sábado, dia 2 de dezembro. E ele vai valer até os 20 códigos acabarem. Acabou os 20 códigos? Acabou. Quem é que vai saber disso? O Burini vai controlar esses 20 códigos. Beleza? E aí você vai chegar lá nele. Pô, eu vi o vídeo do Beto da Pragmafix. Achei legal. Queria comprar, Burini. Beto Melo, Beto Cell. E aí ele vai te fazer. De R$ 299 vai te dar um bônus. Pra quem comprar por um ano. E vai sair por R$ 250. Beleza? Promoção top de linha pra quem quer aprender a reparar a placa. Beto, qual é o melhor programa de esquema elétrico? Cara, a melhor que o teu dinheiro puder comprar. Eu gosto muito da Pragmafix. Eu gosto muito da Borne. Eu gosto muito da DZKJ. Mas eu tenho todas. Mas eu falo pra vocês que eu uso muito essas. Então, vai nisso. Tá conseguindo uma grana? Compra. Que isso aí ajuda a beça o teu reparo. A tua manutenção. O teu dia a dia no reparo de placa. E pra você que tá começando. Tem outras ferramentas também mais baratas. Mas se você já tem uma grana aí sobrando. Compra a Pragmafix que você não vai se arrepender. Beleza? Galera, espero tá ajudando vocês sempre. Deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Marca o sininho todos. Compartilha. Se tiver gostando. Vem ser membro do canal. Vem ajudar o canal a crescer cada vez mais. Compartilha esse vídeo com os amigos. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Essa promoção só vale pra 20 códigos. E o Borine que vai ter esse controle lá. 20 códigos de 299 vai sair pra você por 250 reais. Beleza? Sem mais delongas. Beto Melo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL